Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos ler aqui hoje números no capítulo 30 e no versículo 9, que estamos falando nesses três vídeos com respeito ao voto das mulheres. Como as mulheres devem fazer os votos? É óbvio que antigamente tinha essas leis, hoje não temos mais, mas elas continuam sendo válidas e é por isso que muitas mulheres, muitas pessoas não conseguem receber o voto tão esperado que elas costumam fazer. De repente você mulher faz tantos votos nas igrejas e você não consegue receber a benção. Então entenda aqui o porquê que você pode não estar recebendo as bênçãos dos votos, dos sacrifícios que você tanto faz dentro das igrejas. Versículo 9 No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo o que ligar a sua alma sobre ela será valioso. Porém, se fez voto na casa de seu marido ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido o ouviu e se calou para com ela e o não vedou, todos os seus votos serão valiosos e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Porém, se o seu marido o anulou, no dia em que o ouviu, tudo o quanto saiu de seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será valioso. Seu marido os anulou e o Senhor o perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido o confirmará ou anulará. Porém, se o seu marido, de dia em dia, se calar inteiramente para com ela, então confirma todos os seus votos e toda a sua obrigação com que tiverem sobre ela confirmado os tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se de tudo os anular, depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e a mulher, entre o pai e sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Está vendo só? Então o marido e os pais, eles têm o poder de vedar. Eles ouviam e eles analisavam sobre os votos. Se eles gostassem do que estavam ouvindo, o voto era válido. Se eles não gostassem, o voto não era válido. Então, Deus perdoava essas mulheres por causa da boa intenção que elas tiveram de fazer os votos. Então, minha amiga, quando você for votar um voto a Deus, tenta orar em espírito. Agora você vai entender o porquê que Ana orou somente com os lábios. Ana entrou no templo, ela foi lá, ajoelhou-se e orou. E a Bíblia disse que ela movia somente os lábios. E o sacerdote Eli, ele ficou de longe olhando, observando Ana. Ele ficou olhando o que é que aquela mulher estava fazendo ali. Que ele não ouvia o que ela estava dizendo. Ele não conseguia ouvir, ele não conseguia entender o que Ana estava orando. Porque o normal das pessoas é orar alto. O normal das pessoas é fazer a laude, aquele barulho. E dizer, Senhor, eu quero, eu quero me dar, Senhor. E fazer aquele movimento todo. Como que, pela altura da voz, Deus vai ouvir. É claro que Deus ouve, mas Deus também ouve em espírito. Tem pessoas que imaginam que Deus só ouve se ela gritar, se ela der tapa na mesa, se ela der um tapa no banco e se ela der um soco. Aí Deus vai ouvir. E aí o sacerdote Eli observando e tentando ouvir o que Ana dizia. E ele não conseguia. Então ele chegou mais perto. E quando ele chega perto, ele percebe que ela não tinha som nos seus lábios. Mas os lábios moviam. E aí ele falou, não, essa mulher está embriagada. Essa mulher está bêbada. Porque não é normal ninguém orar assim. Mas isso, minha amiga, porque Ana já havia lido essa passagem do Pentateuco. Obviamente, Ana, como uma boa crente que ela era, ela já havia tido conhecimento desta passagem de números do capítulo 30. Aí ela mudou a estratégia de falar com Deus. Todos os anos eles iriam ali em Siló, no templo. E eu tenho certeza que todos os anos Ana orava em voz alta. Mas chegou nesse ano, Ana teve o conhecimento desta passagem de que a mulher deveria fazer voto em silêncio. Como Ana, Eli, estava ali dentro do templo e ele poderia ouvir. E poderia anular o voto dela. Então, o que ela fez? Eu vou orar em espírito. Porque o Cana sempre ouvia Ana orar. E eu tenho certeza que ele dizia, Ana, para de orar para um filho, Ana, você é estéreo. Para com isso. Então, com essas palavras de o Cana, o voto de Ana já estava anulado. Porque o Cana sempre vedava os votos dela. Porque ela orava para que todos ouvissem a amargura da sua alma. Mas aí, esse dia, ela saiu da mesa e foi lá com a estratégia e enjoelhou. E ela fez aquela oração de olhos fechados e somente os lábios moviam. Aí Eli, ele chega ali, ele tenta ouvir e não consegue. O sacerdote tenta ouvir e não consegue ouvir a oração de Ana. E aí ele fala, mulher, aparta de ti esse vinho. Você está bêbada, está embriagada. Aí ela disse, não, Senhor, com amargura de alma, eu venho aqui orar ao Senhor. Mas ela não disse o que era. Ela não disse o que era que ela estava orando. E aí ela foi embora. Ela só foi falar para o sacerdote quando ela deu a luz a Samuel e veio entregar Samuel no templo. Aí ela disse, sacerdote, por esse menino orava eu naquele dia. Aí ele entendeu que era um voto que ela estava fazendo. Minha querida, se Ana falasse naquele dia para o sacerdote do templo, que ela estava fazendo um voto, ele iria vedar. Porque o sacerdote, o pastor, eles têm poder de pai. Eles têm poder de pai de vedar uma oração. Eles têm poder de permitir com que uma oração ela siga a Deus ou com que uma oração ela seja barrada. Então, o sacerdote, ele poderia vedar. Ele poderia impedir, porque ele tinha o poder de pai naquele momento ali dentro do templo. Mas como ela não permitiu que ele ouvisse a oração dela, então ele ficou desarmado. Ele não teve como impedir. Ele não teve como interferir. Assim, meu amigo e minha amiga, é Satanás. Homens e mulheres, se vocês fazem votos para que o pastor escuta, para que o vizinho escuta, para que o diabo escuta, é por isso que você não está sendo abençoado. Você está pagando muitos votos, mas a sua bênção não vem. A sua conquista não vem. Ela não vem porque Satanás impede. Ele coloca barreiras e aí você perde a fé, você perde a crença. E muitas vezes você nem chega a pagar os votos, porque você percebe que nada está acontecendo para a contribuição daquilo que você votou. Aí você pensa, puxa, eu fiz um voto, mas nada está acontecendo a favor. Nada está me chegando aqui a favor. É porque você fez o voto para que o diabo ouvisse. E ele está trabalhando para isso não acontecer na sua vida. E você perder a fé, você perder a crença. E aí, meu amigo, muda a estratégia de você fazer voto. Nunca mais faça voto para alguém ouvir. Nunca mais faça voto para alguém escutar. Toda vez que você for votar, vota em espírito. E eu tenho absoluta certeza que Deus vai trazer sobre a sua vida aquilo que você votou. E quando o diabo menos esperar, você estará indo dentro do templo pagar aquele voto e contar aquele testemunho e dizer, Olha, eu fiz um voto e aqui está a bênção do voto que eu fiz. E aí, meu querido, muda a forma de fazer sua oração. E as suas bênçãos serão muito maiores na presença de Deus, na presença de todos. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.